A gente faz essa campanha no novembro porque a gente sabe que os homens acabam não procurando mesmo, procuram a unidade realmente quando já ali já não tem mais jeito, estão com dores, quando o caso já é um pouco mais preocupante. Então a gente intensifica as campanhas para que a gente trabalhe com prevenção, porque a gente sabe que se é detectado alguma patologia, ela é detectada antes, detectada precocemente, o tratamento é bem mais fácil e as chances de cura são bem maiores. Mas a gente precisa lembrar também que a questão da prevenção não é só dentro das unidades de saúde, mas ela é também no nosso dia a dia. A nossa questão da alimentação, a questão da realização de atividade física, isso é importante para que o homem também realize, para que ele tenha uma vida mais saudável. No ano de 2016 nós tivemos uma média de 500 solicitações de PSA e em novembro desses 500, 250. Então a gente vê que foi intensificado um pouco mais na campanha. Mas se a gente for verificar mais ou menos a média de homens que nós temos no município, que vamos colocar uma média de 20 mil homens nessa faixa etária acima dos 40 anos, é um número muito baixo. O público-alvo específico são homens acima de 40 anos. Então todos os homens acima de 40 anos podem procurar as unidades básicas de saúde. A idade mínima é 40, mas a idade máxima não tem limite. Então o importante é que o homem procure um médico pelo menos uma vez ao ano, para que esse exame seja realizado, para que o médico faça algum exame complementar, como um ultrassom e até mesmo o toque retal, que a gente sabe que os homens ainda têm uma questão de preconceito. Mas aí é importante que eles procurem um médico clínico geral, ele vai orientar e vai tomar todas as medidas necessárias para que esse diagnóstico seja realizado. Todo atendimento é gratuito. Então ele levando o cartão SUS e um documento, um RG, já é o suficiente. O cuidado com a nossa saúde é fundamental. Tchau!